Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Me chama Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Cadê você? Está tudo cinza sem você Está tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me diz se vai E eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procuro entender Que eu faço só pra te agradar Me diz até Me diz até o que vestir Com quem andar de um dia Me diz até o que vestir Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu É muito feliz Não vá pensar assim Você quer dizer que eu sou seu Ou seja, eu sou seu Eu sou seu Eu sou seu